em audiência. Primeiro lugar em audiência. Em cinco segundos mais um programa campeão de audiência na número um. Se você acha que a noite do rádio era sempre a mesma coisa. Se enganou. A Difusora FM apresenta o seu mais novo programa. Um novo conceito, novas ideias, mais entretenimento, mais música. Está no ar. De repente, de repente. Oh, boa noite pra quem é de boa noite. Oh, bom dia pra quem é de bom dia. A benção meu papai, a benção. Marco Lele é o rei da valentia. Oh, boa noite pra quem é de boa. Danilo que chava. E aí, como é que tá tua vida? Ouça, preste atenção, começou mais um programa de repente ao vivo pra todo o Maranhão. Boa noite você ouvindo da cidade de Imperatriz, boa noite você na Imperosa Maravilhosa, na rádio cento e cinco vírgula um, rádio Difusora Sul pra você na região Tocatina, São Félix do Tocatins, também naquela região de Davinópolis, enfim, dominando parte do Pará, também parte do estado do Piauí, muito obrigado, valeu, Zão, no Tocatins, na região norte, enfim. Tá lá o de repente, também na cidade de Caxias, cento e três ponto três, boa noite você em Caxias, terra dos poetas do repórter polícia de Jonas Filho, de tanta gente boa, terra de Gonçalves Dias, você ouvindo também em São Luís do Maranhão, na região norte, nove quatro vírgula três, a terra onde está enterrado Joaquim Silvera dos Reis, o Cagueta de Giradentes, hoje tem um programa especial e boi não nome pra você. De repente, de repente, com Danilo Quixaba. Danilo Quixaba. Quixaba, por favor, se controle. Acabou o seu jogo e não me deram bingau. Hoje no programa de repente teremos convidados de do maior nível, a gente vai de zero a cê muito rápido, o seguinte, hoje teremos Adriane de Paula, esta influencer super gente boa, que fala de esporte, que tem, né, uma grande vantagem com relação às atividades artísticas, jornalísticas, é, e física sobretudo, tem também meu amigo Wilton Raio, cara do brega sensacional, um dos clássicos, se existe Erasmo Carlos e Roberto Carlos, existe Adelino Nascimento Finado e o Tom Raio, que tá aí pra contar a história e vai contar daqui a pouco pra você desse programa especialíssimo, temos também Beto Arrugue, ele é esse canalas preta, que também vai ter aí um belo diálogo sobre a vida, sobre as coisas alternativas, enfim, sobre tudo que é produtivo para a cultura local, beleza? Então é isso, tem também o Edirinho Cardoso que vem acompanhando o Tom Raio naquela caroninha marota, mas é o cara super gente boa que vai tá com a gente, beleza? Então, vocês que não são somente ouvintes e testemunhas desse programa, eu convido para participar do jeito que quiserem, né? Pode mandar ameaça, xingamento, né? Um coraçãozinho, uma foto ousada, enfim, o que você quiser para o nosso telefone nove oito nove nove dois 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 nove quatro nove quatro, beleza? E para evitar julgamentos, uma canção muito leve pra você. Essa aqui do melhor disco de Fernando Mendes de mil novecentos e setenta e oito. Linda, 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 linda. Estão dizendo por aí que eu já não sou mais aquele cara tão bacana de um tempo atrás que eu já não falo com as menininhas lá da vila que eu não vou a feira nem tão pouco enfrento fila. Que eu troquei o meu coração ou não? Que eu troquei o meu coração ou não? Eu não, ou não? Que eu já não falo com os meus amigos da escola. Não fui mais à piscina, nunca mais fui bater bola. Que eu vivo mergulhado no meu mundo de ilusão. Que até deixei de lado o velho amigo violão. Que eu troquei o meu coração. Eu não. Que eu troquei o meu coração. Eu não. Eu não. Eu não. Eu não. Eu vivo desligado da pracinha e das parras. Das velhas serenatas, das festinhas de guitarras. Que eu vivo rudiado de uma vasta multidão. Que agora eu cobro caro pra cantar uma canção. Que eu troquei o meu coração. Eu não. Eu não. Eu não. Eu não. Eu não. Ele não. Teu coração. Já não acordo cedo não vou mais a piquenique troquei a cachacinha por um litro de uísque o Edson pretinho Zé Wilson e Jorginho já não me encontram mais lá no boteco do Dezinho que eu troquei o meu coração. Eu não. Que eu troquei o meu coração Eu não, eu não, eu não Sinceramente eu sinto uma saudade do passado Mas é que agora eu sou um cara muito ocupado Não posso mais ficar batendo papo no jardim Porque meus compromissos me fizeram ser assim Eu não tenho tempo nem pra mim, eu não Não troquei o meu coração, é sim Porque eu não tenho tempo nem pra mim, eu não Não troquei o meu coração, é sim Porque eu não tenho tempo nem pra mim, eu não Não troquei o meu coração, é sim De repente, de repente, de repente Você está ouvindo De repente, com Danilo Guixaba